O ator norte-americano Bill Cosby a caminho de ser julgado por abuso sexual. O Supremo Tribunal da Califórnia rejeitou o recurso do humorista no processo interposto por uma antiga modelo. Judy Uth é uma das 40 mulheres que denunciaram os abusos sexuais praticados por Cosby. Apenas quatro abriram processos contra o ator.